Olá, meu nome é Carol e hoje eu vou te mostrar como eu fiz essa Max Bag em crochê super leve. É pesado o tamanho, pesa só 300 gramas. Bom, pra fazer essa bolsa eu usei o fio Molê da Círculo, ele é 100% acrílico, é um fio super em conta. Aqui na minha cidade eu encontro na faixa de 15 reais, mas na internet você compra até por 10, 11. Enfim, eu usei 3 novelos de 100 gramas, 1 dessa cor amarelo candy e 2 do verde militar. E eu gastei essa quantidade porque eu trabalhei com o cabo dobrado, tá vendo? Eu usei as duas pontas desse jeito assim. Usei também aqui uma agulha de 6 milímetros. Bom, o primeiro passo é mostrar a vocês a combinação de pontos que eu vou utilizar. Pra isso eu vou utilizar esse fio na cor vermelha, também é um Molê, mas essa cor aparece melhor no vídeo. Ok? Então, vou exemplificar pra vocês como nós vamos trabalhar. Nós vamos sempre iniciar todas as partes da bolsa com pontos correntes. Pra cada parte eu vou dizer quantos pontos nós vamos fazer, ok? Fazemos a quantidade de pontos necessários e fazemos depois mais um ponto corrente pra virar o trabalho. Nós vamos trabalhar na primeira carreira do ponto pegando sempre nesse nozinho aqui de trás, ok? Então, fiz o meu ponto pra virar, pulo o primeiro nozinho, venho no segundo e faço um ponto baixo. Na primeira carreira de todas as partes nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, fazemos um ponto baixo dentro de cada nozinho desse até chegar ao meu último ponto. Aqui eu vou exemplificar, então, digamos que eu tenha chegado no meu último ponto. Faço um ponto corrente, viro o meu trabalho, laço o fio, ó, e vou vir nesse meu primeiro ponto, esse aqui, tá? Então, não pulo o ponto. Fiz um ponto corrente, virei o trabalho, lacei o fio e faço ponto meio alto. Vou trabalhar um ponto meio alto sobre cada ponto de base nessa minha segunda carreira. Então, faço pontos meio altos até chegar ao meu último ponto. Chegado ao último ponto, faço um ponto corrente e viro novamente o meu trabalho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto sem pular e trabalhar pontos baixos. Então, percebam que eu faço pontos baixos indo e pontos meio altos voltando. Seguiremos sempre intercalando essas duas carreiras de acordo com a quantidade que eu for indicando. Desse jeito, a gente obtém esse resultado. Agora aí, ó, eu peguei o meu fio verde militar e eu vou fazer uma das frentes da bolsa. Fiz aí 39 pontos correntes, mais um pra virar. E já vou voltar aqui, ó, no meu segundo ponto atrás dele, fazendo pontos baixos. Vou fazer 39 pontos baixos até chegar aqui, né? Até chegar ao meu 39º e vou voltar com pontos meio altos. Vou ir e voltar intercalando os pontos até atingir a altura necessária. Fiz aqui 18 carreiras, tá? A altura aqui, ó, de 21 centímetros, tá? E aí, eu já vou mostrar pra vocês como eu vou crescer as alças. Bom, pra fazer as alças, pra marcar as minhas alças, eu divido a quantidade de pontos aqui por 3, tá? Eu fiz 39 intencionalmente, porque 39 é divisível por 3. Então, eu vou ter 3 espaços com 13 pontos. Então, eu conto 13, marco o décimo terceiro. Conto mais 13, marco o décimo terceiro. E aí, vão me sobrar mais 13. Beleza? Marquei aqui 13, 13. Beleza? E aí, agora, ó, eu vou voltar aqui fazendo o corpo da bolsa normalmente, tá? Por esses 13 pontos aqui, a minha volta, ó, é em pontos baixos, porque a minha última carreira lá foi em pontos meio altos. Então, eu vou seguir aqui até o meu marcador, onde eu vou crescer em pontos correntes o tamanho da minha alça. Vou adiantar aqui e volto. Cheguei já aqui no meu marcador, tá? Faço meu último ponto baixo. E vou subir agora a quantidade de pontos correntes necessários pra altura da minha alça. Eu vou fazer aqui 30 pontos correntes. Fiz os 30 pontos correntes, venho no próximo marcador, ó, insiro a agulha e faço o meu outro ponto baixo. E aí, vou seguir com pontos baixos até o final. E depois, eu vou voltar normalmente com pontos meio altos, que será, então, a minha última carreira, tá? Fiz ali o ponto corrente, virei o meu trabalho e vou voltar com pontos meio altos, inclusive, ali por cima dos pontos correntes, tá? Ponto a ponto, normalmente, até chegar no final. Bom, ó, cheguei aqui na minha alça, tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês rapidinho. Eu vou inserir bem no meio do ponto mesmo. Insiro a agulha, ó, bem aqui no meio do ponto, tá? Eu voltei aqui de costas pro ponto corrente, mas não tem problema. Eu vou inserir bem aqui no meio, um a um, fazendo pontos meio altos até o final. Feito isso, faremos outra peça exatamente igual a esta. Bom, cheguei já aqui com as minhas duas partes da frente prontas. Eu vou passar aqui e revisar a medida pra vocês. Então, eu fiquei com a altura maior lá de vinte e dois e meio, a largura de quarenta. E a minha alça aqui, ó, ficou com trinta centímetros. Então, se você quiser uma alça maior, pode aumentar a quantidade de pontos correntes. O próximo passo agora é fazer as laterais da nossa bolsa. Pra as laterais, eu peguei o meu fio amarelo candy. E eu vou trabalhar aqui dezesseis pontos correntes, tá? Dezesseis pontos correntes. Então, eu faço mais um pra virar. Fiz mais um, vou voltar no segundo, fazendo pontos baixos, pegando na alcinha de trás, tá? Inserindo a agulha aqui na alcinha de trás e fazendo pontos baixos por dezesseis pontos. Que é a quantidade de pontos que eu vou trabalhar na lateral. Vou fazer até o final, vou voltar em pontos meio altos. E assim vou intercalando essas duas carreiras até completar aí vinte carreiras. Que é a quantidade total que a gente tem de carreiras lá no corpo da nossa bolsa. Lembrando, dezoito mais duas das alças. Vamos fazer isso por duas vezes. Precisamos de duas laterais. Fiz aqui as minhas duas laterais com dezesseis pontos de base, vinte carreiras. E nós vamos pro nosso fundo. Pra fazer o nosso fundo, eu vou fazer a mesma coisa do corpo da bolsa. Trinta e nove pontos correntes, mais um pra virar. E vou voltar trabalhando trinta e nove pontos até o final. Vou fazer isso por dezesseis carreiras. Que é a altura compatível com a largura da minha lateral. Então, vou adiantar e fazer as minhas dezesseis carreiras. Fiz aqui as minhas dezesseis carreiras pro fundo da bolsa. Ó, desse jeito aí ficou. Beleza? E agora a gente vai partir pra montagem. O primeiro passo pra montagem é pegar as minhas laterais e o meu fundo. A gente vai fazer, ó, a costura desse jeito assim, tá? A gente vai pegar o fundo e uma lateral. E a gente vai unir, ó, formando uma faixa, tá? A gente vai unir desse jeito exatamente que eu tô posicionando aí, ó. A gente vai fazer uma costura pra fora, dessa maneira, assim, tá? E aí ele vai formar o fundo e também a lateral da bolsa. Bom, aproximei a câmera. Já posicionei ali, ó, com marcadores o fundo e uma das laterais, tá? Eu coloquei os marcadores. Coloquei frentes viradas para fora. Então, essa parte aí que você tá vendo da lateral é a parte da frente, tá? E a faixa do fundo tá virada à frente lá pra mesa, ok? Feito isso, vou vir com a minha agulha aqui, ó, bem entre os pontos mesmo. E vou trazer, ó, o fio lá do novelo. Desse jeito assim, puxando ele pra dentro. E aí, ó, eu vou voltar pegando ponto a ponto dentro de cada ponto, ó. E fazendo pontos baixíssimos. Então, eu insiro a minha agulha por entre o ponto da frente pelo ponto de trás e puxo o fio todo de uma vez, tá? Ó, insiro aqui, insiro lá atrás, desse jeito. Laço a agulha no fio e puxo todo de uma vez. Eu vou fazendo a costura desse jeito, tá? Ponto a ponto até o final, tá? E ele vai ficando igual um sanduíche mesmo, ó. Desse jeitinho aí. Aí, eu já tinha terminado, ó, já tinha terminado a minha costura. Ela ficou desse jeito que vocês estão vendo. Eu fiz, ó, uma ponta e outra também, tá vendo? Desse jeitinho aí. E assim a gente tem a nossa faixa do fundo e da lateral. O próximo passo agora é a montagem com o corpo da bolsa. Pra fazer a montagem com o corpo da bolsa, ó, eu vou posicionando o início da lateral. Ó, vou colocando os marcadores pra poder não correr na hora de costurar, né? Então, a gente posiciona a lateral ali com a lateral. Aqui, ó, é importante colocar o início e o final primeiro, ó, pra poder não ter problema ali no meio. Então, prendi o início e o final, depois o meio. E aqui na outra lateral, já vou até usar esses fios aqui, ó, pra fazer um arremate e me ajudar a prender. E eu sigo colocando marcadores, ó, de ponta a ponta pra me auxiliar na costura da peça. Beleza? Bom, uma coisa importante pra vocês observarem na hora de fazer a montagem é colocar sempre a frente, ó, de cada parte da bolsa com a frente da outra parte, tá? Pra fazer a costura certinho. Bom, dito isso, feito isso, nós vamos iniciar a nossa costura, tá? Eu fiz a minha costura, ó, pegando por entre os pontos aqui de cada carreira, tá vendo? Ó, eu vou inserindo a agulha aqui por entre esse ponto da lateral aqui de cada carreira. Tá? Então, eu insiro de um lado, insiro do outro. Deixa eu virar o trabalho aqui. E aí, sim, eu puxo o fio pra dentro e inicio a minha costura ponto a ponto, ó, na direção aqui de cada carreira. Tá? Nós vamos fazer a mesma costura que fizemos lá no fundo. Nós vamos trazer o fio e fazer ponto baixíssimo. Vou dar um nó aqui pra poder prender e me ajudar. E aí, eu vou, ó, fazendo ponto a ponto pontos baixíssimos, tá? É importante, eu fiz aí, é bom vocês observarem, eu fiz a minha costura com essa parte amarela aí da lateral voltada pra mim, de frente pra mim, tá? Porque aí, ó, o ponto baixíssimo, ele vai ficando pra fora, tá? Ele vai ficando aparente. Se você fizer o contrário, ele não fica esse ponto baixíssimo virado pra fora e aí você vai ter um resultado diferente, ok? Então, façam com a lateral do amarelo aí, ou da cor que vocês escolherem, né? Da cor mais aparente, façam com ela virada pra você, tá? Então, vou fazer aqui até chegar a união desses três aqui e volto pra mostrar a vocês como fazer. Bora lá! Cheguei aqui já, ó, já fiz aqui, tô fazendo aqui, né, os meus últimos pontos. Então, eu vou unir essa parte amarela aqui, a minha lateral, lá com a minha parte da frente até o final, ó. Vou fazer o último ponto aqui, tá, ó. Vou juntar esses dois aqui, fazendo o meu ponto baixíssimo. E aí, aqui, ó, eu vou chegar bem nesse último ponto ali daquela costura, tá vendo? Vou inserir a agulha bem ali e vou, ó, vou puxar já o meu fundo. Então, ó, venho com o fio que tava lá na frente e trago ele aqui pra trás, já unindo o fundo a essa parte, beleza? Tirei a minha agulha ali, vou puxar um pouco o fio. E aí, agora eu vou trazer esse fio pra baixo, tá? Pra trazer ele pra baixo, ó, tá vendo que ele tá saindo ali? Então, eu vou puxar ele pelo próximo ponto, que é esse aqui de baixo, tá? Ó, vou inserir a agulha aqui por baixo, por entre esse ponto ali, ó. E vou trazer o fio já aqui pro fundo da minha bolsa, pra eu continuar a minha costura. Então, vou trazer a laçada, ó, essa laçada, vou trazer ela toda aqui pra baixo. Desse jeito assim, tá vendo? Ficou ali perfeito. E aqui, eu já puxei o fio pra baixo pra fazer, então, essa costura dessa parte aqui de baixo da bolsa. Tá? E aí, não tem mistério. Sigo fazendo a costura ponto a ponto. Vou pegando aí dentro do ponto de baixo, do ponto de cima. Trazendo o fio e fazendo pontos baixíssimos. Tá? Faço ponto a ponto, do mesmo jeito. Pegando assim, indo até a minha outra parte aqui, onde eu vou juntar novamente os três. Vou trazer o fio pra aqui, ó. E depois que trouxer pra aqui, eu costuro até lá em cima. Cheguei, ó. Fiz toda a minha costura aqui da base. Cheguei aqui nessa outra, nessa outra quina. Tá? E vou mostrar a vocês rapidinho aqui como eu vou fazer. Então, costurei até o final a base e a frente da bolsa. E aí, ó. Vou vir aqui, nesse último ponto aqui, ó. Dessa costura lateral. E vou trazer o fio, ó. Pra cá. Beleza? Simples desse jeito. Trouxe o fio pra cá, já venho pro meu primeiro ponto aqui da lateral. Insiro a agulha. Venho aqui, já pra lateral do lado de lá. Desse jeito. Puxo o meu fio. Faço ponto baixíssimo. E sigo costurando normalmente. Beleza? Vou fazer isso até o final. Ó. Ele ficou perfeito ali também. É só arrematar esse fio pra dentro. Tá? E aí, vou seguir fazendo a costura. E o próximo passo é mostrar como colocar a outra parte. Bom, aqui eu afastei a câmera. Fui pro chão. E eu vou mostrar a vocês aqui como eu coloquei a próxima parte. Tá? Então, eu tô mostrando aí a vocês, ó. Como posicionar. Eu posicionei da mesma maneira que a gente acabou de fazer aí com a primeira parte. Eu posicionei uma das laterais primeiro. E fui colocando, ó. Os pregadores. Esses pregadores, né? Acho que eu posso chamar de pregadores. Fui colocando eles aí por toda a volta da bolsa. Lembrando sempre de botar primeiro cada ponta. De cada parte. Então, eu coloquei lá um lado do fundo. Coloquei o outro lado do fundo. E, por fim, eu preguei o meio. E aqui, a minha última lateral. Vou posicionar. Vou colocar aí o pregador em cada parte. Desse jeito aí. Tá? Feito isso, a gente vai fazer a costura. Então, aí já sou eu costurando, ó. Da mesma maneira que eu acabei de fazer a primeira parte com vocês, eu tô replicando desse outro lado aí da minha bolsa. Eu sei que vocês já devem ter visto, né? Eu fiz um coração aí na minha bolsa, tá? Eu não gravei como eu fiz esse coração. Foi uma coisa muito instintiva. Mas, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Eu posso gravar e mostrar a vocês um pouquinho de como fazer. Bom, aí, ó. Minha bolsa já toda costurada, tá? Tô mostrando ela bem de pertinho, como ficou. E agora, falta fazer só os arremates. Vou fazer os meus arremates e a minha bolsa tá pronta. Aqui é o coração, ó. Então, se quiserem, deixa no comentário que eu mostro a vocês como eu fiz. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.